Fala meus queridos, Linhões Denses, Machado, Entregador, Uber Eats, Domingo, Good Sunday, Domingo, Good Sunday, bom domingo pra todos aí, entendeu? O diferencial do Linhões Denses, Entregador, Uber Eats é diferencial, cara, eu sou entregador que sou diferencial, eu tenho o maior cuidado com o pedido, eu tenho o maior cuidado com o pedido, entendeu? A minha intenção é entregar o pedido em perfeitas condições, tenho o maior cuidado, E eu chego e falo pra pessoa, pro cliente, é, boa tarde, boa noite, bom dia, é, desculpa a demora, tá, entendeu? Aí, depois eu falo, é, tá aqui, confere aí, tá direitinho o pedido aí, beleza? Fica com Deus, é, bom domingo, um bom final de tarde, que Deus te abençoe. É o meu diferencial de entregar o pedido, é o Lewis Dance, é o tratamento, entendeu? Não importa se é que eu falar nada e ficar muda, foda-se, eu tô fazendo a minha parte, entendeu? É isso aí, é isso aí, tamo junto, parceiro.